Os dois caras, como é que foi? Um na frente e outro atrás. Quer que desenhe? Mas foi legal, foi uma experiência que você... Foi gostoso, eu sempre gosto muito, foi muito gostoso. Faria de novo? Não faria de novo. É, foi só pra experimentar. Foi só pra experimentar, é. Legal, achei bonito. Tá bom, valeu a pena. É, não sei se eu faria de novo também, né? Vai que eu tô namorando um cara que curte essas paradas, talvez eu faria de novo. Mas você fez, você tava com alguém e a pessoa pediu pra... É, eu namorava e era o sonho dele. De alguém te comer. Era o sonho dele. Caralho, que sonho estranho. É, que sonho estranho. Eu ficava chateada a princípio. Que achava que ele não gostava de você, não tem nada a ver. É, eu achava que ele não gostava de mim. Eu falava assim, que coisa mais chata, não sei o que. Aí onde eu vi, eu falei, tá bom, vamos. Eu tava muito louca, e foi, né? Tomou um e vai tomar madeirada. Eu tenho uma pergunta, você se masturba muito? Muito. Todo santo dia. Eu imaginei. Essas pessoas marombas, né? Não pula uma no calendário. Ainda mais maromba, quando toma bomba mesmo, filho do céu. Você toma umas bombas? Nossa. Ai, agora no momento eu não tô tomando, mas já tomei sim. Ai, fica. Ai, ninguém aguenta bem. Até dirigindo o carro, você bate uma serenica. É verdade. Que perigo, que chama o Detran. Você fez isso? Já fiz isso, você acredita? Ai, tava lá, o engenho, perde o engenho. Eu tava com muita tesão, tipo, muito. Eu falei, mas que inferno isso. Sabe, chegou uma hora que era um inferno, porque era três, quatro por dia. Você fala, o que é isso, gente? É uma doença. Eu não tava nem atendendo cliente mais. O grelho, o grelho desse tamanho, assim, ó. E, mano, dirigindo e... Carro manual? Automático, não? Não, não. É de trocar marcha mesmo. Nossa. Imagina o cheiro de xereca nesse câmbio. Mas você nem vai parar o carro. Você foi andando e ali, vai, vai, vai. Acelera, acelera. O melhor é o cara que foi vender bala no farol e ela... É uma merda. Não, mas é verdade. Fica doente esses negócios. Fica, fica. Eu tomo testo, mano. Nossa, o que é isso? Aí você começa a pensar que nem homem mesmo. Eu falo pras mulheres, falo, viu, vocês têm que tomar uma testa, porque... Aí vocês veem que o homem olha mesmo. Pra bunda. Porque a mulher em si, a mulher, ela gosta de olhar, ela gosta de outras coisas do cara. Ela não fica olhando. Não é rola, né? Não é rola. É, não é. Mas quando você toma, viu, você começa a ter, ficar muito selvagem. E você fala, nossa, nossa... Virar bicho, virar bicho. E tem um pensamento maluco? Tem, lógico que tem. Você fica, fica louca.